Em 1941, Porto Alegre sofreu a pior enchente registrada até então. 70 mil pessoas ficaram desabrigadas. A cidade aprendeu com a tragédia e se fortificou. Uma linha de dique foi erguida para segurar cheias de até 6 metros e bombas foram instaladas para puxar a água que se acumula na cidade. E jogá-la de volta no Guaíba. Mas na sexta-feira, dia 3, com comportas enferrujadas e sem manutenção, não suportaram a pressão. No cais Mauá, sacos de areia foram colocados para tentar conter a pressão da água. Conforme a água iria avançando, os motores foram sendo inundados e desligados para evitar descargas elétricas. Das 23 que deveriam estar funcionando para proteger a cidade, 19 estavam paradas. E aí E aí E aí